O que é que mudarias efetivamente na televisão? Se não tivesses condicionalismos de ordem orçamental, se pudesses ter o poder de veto, tu é que decidisse efetivamente. Já tiveras-te a perguntar uma vez? Já, possivelmente sim, já fizeram. E não tenho uma resposta óbvia nem imediata para essa pergunta. Há o tal programa que gostarias de realizar. Sim, esse sim. Mas a televisão não é uma projeção do nosso gosto. Já te insisto, não é uma projeção do nosso gosto. A televisão é um hotel com muitos quartos. E nós temos que... Servir os clientes. Servir os clientes e dar a chave. Basicamente é isso. Quer com jacuzzi? Exatamente. Quer com minibar, sem minibar. Quer com serviço ao domicílio, não quer com serviço ao domicílio. Pronto. Não sou capaz de dar-te essa resposta no imediato. Já vi coisas fantásticas. Eu gosto muito de programas grandes. Gosto muito de programas de grande espetacularidade. Sei lá. Adoraria fazer os talent mais extraordinários que estão a aparecer agora pelo mundo inteiro. Gostaria. Mas também há assim tanta gente para cantar em Portugal. E a ideia de que a música como espetáculo não se dá a perder um bocadinho também. Adoro. Adorei trazer o Valtudo. Foi das coisas que me deu mais prazer. Foi das lufadas. Sim, foi completamente. Depois não tenho assim mais nenhum, de imediato, nenhum referencial. Gosto muito de coisas que têm a ver com contar a vida das pessoas. Coisas que têm a ver com a vida concreta. Porque isto vem muito do meu lado do daytime, não é? Por exemplo, há um famoso formato israelita. Os israelitas são, não sei se sabes, os grandes criadores de formatos do mundo. Não fazia ideia. É verdade. Mas criam tendências e criam... Não, eles criam. Eles normalmente criam ideias relativamente fáceis de concretizar e muito engraçadas. Quem iria? Aquela famosa brincadeira que a Alan faz e que toda a gente quer fazer também, quer pôr um auricular e fazer o remanda. Sim, sim, sim. Isso... Vem de lá. Vem de lá. Os quizzes mais amalucados vêm de lá. Havia um formato muito engraçado que eram três avós que davam conselhos a jovens com problemas amorosos, que depois também foi replicado pelo mundo inteiro. Era de lá. E há lá um formato que... E são programas que vingam lá, portanto. Que vingam lá. Por exemplo, aquele programa que a TV fez, que tinha uma grande espetacularidade e que aqui não se conseguiu fazer, não teve o mesmo impacto que se chamava... Como é que é que ele se chamava? Que tinha aquele ecrã que subia conforme iam aparecendo. Esse, por exemplo, foi um que quando apareceu no mercado, foi todos os crimes daquele formato. E depois era muito caro e não foi possível. Ainda bem que não compraram. Exatamente, não correu bem. Mas estás a ver esse tipo de coisas. Eu gosto de coisas que enchem o olho. Um grande platô, uma personografia, muita luz. Um bocado tomou lá a férias. Música, bom música. É extraordinário porque não sei se tu vês a TV Galiza. E como é que uma televisão regional... Eles fazem programas de grande dimensão, como tu dizes, e é uma televisão regional. Como é que eles conseguem? Não é bem assim. Eles não fazem programas assim tão grandes. Eles fazem sempre o mesmo programa. Pronto, se quererem sempre o mesmo que eu faço. É o mesmo. Se quererem o mesmo. É aquilo é feito a anos. Ah, sério? É feito a anos. É o mesmo. Tens-lhe. Acho que é o mesmo paciente agora. E aquilo é uma espécie de chave da programação e da grelha. Ok. E que tem a ver lá com os talentos locais e tudo mais. É sempre que eu... De facto, sempre que eu piquei a TV Galiza... À festa. À festa. Muita gente, muitas câmaras. Mas isso é muito Espanha. Espanha tem muito esse lado. Mas, por exemplo, Espanha tem outro lado que eu abobino um bocadinho, mas que lá fosse muito bem. Que são aquelas tritulhas infendáveis a falarem da vida das pessoas. Depois batem-se uns aos... Não batem-se, insultam-se uns aos outros. Aquilo tem um bocadinho... Ficas a olhar para aqueles programas com o ar de que estás a ver um acidente de viação. Sim, sim, sim. Não consegues, não consegues. Não, mas aquilo as pessoas não sabem, mas ali o valor de produção é outro, é que as pessoas são pagas. E vão lá contar as suas vidinhas e quem é que meteram os palitos e quem é que dormiu com quem e que não sei o quê. Tudo aquilo recebem cachê. Por isso é que há sempre protagonistas. Por isso é que há sempre histórias novas. Mas eu isso não acho muita graça. Isso já não acho mesmo graça nenhuma. Estás a ver? Isso eu não faria. Ah, é um escrúpulo, portanto. Não é um escrúpulo. É um limite ético. Tu és a rainha das... É semântica, é semântica, é semântica, é semântica. É por isso que eu sou a rainha e as pessoas vão ganhar. Bom, mais uma ou duas. João Ribeiro pergunta. Sente-se a verdadeira ópera portuguesa ou mesmo que o estatuto que já te tem... Ah, quem me dera. Ou mesmo com o estatuto que já te tem, pensa que ainda lhe falta muito para tal? Será que realmente é isso que gostaria de atingir ou imagina outro caminho profissional? A verdadeira força da ópera não é o sucesso dos seus programas, que é assinalável, mas o facto dela ser dona do seu próprio negócio. E eu não sou dona do meu negócio. Eu sou uma assalariada. E isso faz com que as minhas escolhas sejam as escolhas da empresa onde eu trabalho. E, portanto, a força da ópera... Eu nunca poderei ser a ópera. Bastava-me ter nascido nos Estados Unidos. Eu era maior que a ópera. Tinha nascido em Espanha e já a coisa era um bocadinho diferente. Eu já podia, pelo menos, ser uma produtora a outro nível. Tu foste produtora. Eu fui produtora também 10 minutos. E fiz uns formatos engraçados. Todos originais. Por acaso, tudo o que fizemos foi original. Inventámos o primeiro programa de sexo que existia em Portugal, que se chamava Sexapio. O Sexapio era de tudo tudo. Sim, era meu e da Felícia Cabrita. Sobre o calhona, com ideias travadas. Inventámos a alça, a raposa, essas coisas todas. Eu tenho isso tudo no meu portfólio. Eu tenho um catálogo magnífico. Eu fiz tudo. Fiz tudo. Fiz tudo. Mas a ópera é a rainha, não só pelo sucesso e pelo impacto que ela tem, mas sobretudo porque ela detém toda a linha de produção é dela. Toda a linha de montagem é dela. Portanto, se ela decidir que vale a pena fazer um investimento e dar 500 carros à plateia, ela fez as contas para isso. Eu tenho que persuadir o meu... Patrocinador? Não, o meu chefe hierárquico. Ah, sim, é o teu caso. E depois irmos ver se no marketing e no comercial é possível fazer esse negócio. Portanto, nunca terei o poder que é a ópera. Mas gostava. Gostava. Mas tu agora já tens uma aplicação. É verdade. Júlia-te bem com a vida. Pronto, vamos fechar a nossa conversa justamente aí. O que estava já agora, se não deputasses? Não, estamos aqui no sítio certo. É a plataforma certa para falarmos dessa plataforma. Exatamente. Isso é um passo para te tornar, entre aspas, independente da televisão? Não. É um espaço. Ainda não tenho essa pretensão. Isso é para o Lorde. Eu aqui ainda sou um pintainho. Não, não, não. Eu achei, a determinada altura, é que não podia estar fora do digital. E foi muito persuadida por pessoas que conhecemos, ambos. Sim. E que, quando começámos a desenvolver a ideia de um projeto digital, achámos que devia ter a frescura e a formatação diferente daquilo que existia, que eram os blogs e essas coisas todas. E, portanto, de repente, é-me proposto esta espécie de revista digital. Eu gosto muito de revistas, de resto, neste momento também divido grande parte do meu tempo a tratar... Não, a tratar das revistas da empresa, neste momento. Ah, sim. Também estás com essa... Também sou diretora de entretenimento e lifestyle da empresa. Diretora executiva de conteúdos e diretora de entretenimento e lifestyle. Ou seja, tenho também a meu cargo cinco títulos da empresa. Tu é que decides quais são as capas? Não, não. Não chegas aí. Não chego a isso. Aí temos os diretores de cada título. Mas tenho, portanto, todo o resto do trico e do bordado faz parte também das minhas responsabilidades. Mais responsabilidades que outra coisa qualquer. Mas isto para te dizer que fui para o digital e, portanto, para esta plataforma com a ideia de que é preciso estar nesta pista. Eu uso muito esta expressão. Neste caminho, nesta avenida. Porque todos os caminhos, seja uma avenida maior hoje que é a televisão generalista, quer uma mais pequenina que venha de outro lado qualquer, vão parar a esse grande lago. E eu tenho que estar lá. Tem que ser um peixinho e depois vão-me pôr ao pé dos tubarões como tu e sempre bater-te assim. Há sempre um peixinho maior. Há sempre um peixinho maior. E foi por isso que fomos para... E também porque grande parte das pessoas não me conhece fora daquilo que eu projeto na televisão generalista. Eu espero cumprir um bocadinho esse propósito. Espero que sim. Não sei. Tu já falavas televisão. Não, não, não. Mas as tuas respostas e falas também de outras coisas. Sim. Só a tua própria postura aqui é diferente daquela que, apesar de seres verdade também ali, mas é uma outra verdade. Não, ali sou pivô. Ali estou a distribuir jogo. A certa medida, eu costumo dizer isto e as concordarás comigo, é uma persona que também está ali. Não, mas as pessoas não veem o programa para me ouvir e a mim. As pessoas não veem o programa para ouvir as histórias das pessoas que vão lá. Até porque as pessoas sem ouvir tinham que baixar o volume da televisão, porque tu tens a voz. Onde é que saiu isso? Desde sempre. Sabe, isso começou a sair porque, por falta de atenção de quem me dirigia, que nunca me ensinou em tempo útil, que eu tinha que... não valia a pena gritar para me sobrepor às palmas, porque estes microfones maravilhosos. Portanto, e a determinada altura, e como eu me entusiasmo muito, como gosto muito do que faço. Portanto, fico muito alvore. Estarizáveis. Sou magistrionica. E, portanto, a coisa... Até que eu percebesse que não vale a pena gritar, eu não tenho noção às vezes do volume da minha própria voz. Isto é outro problema. Eu não tenho. Nem do agudo que posso... Não tenho, não tenho mesmo. E, portanto, dá asneira. Tem uma questão técnica que não foi corrigida. É uma questão técnica que não foi corrigida em tempo útil. E depois, como começou a fazer parte um bocadinho do que eu sou, como comunicadora, a coisa foi... Não, olha, e hoje tento moderar-me um bocadinho. Mas também não renegas, digamos assim? Não renego nada. É uma verdade tua. A tua voz... Eu não renego coisa nenhuma. Mas vou... Porquê que a aplicação aparece daquela forma? Porque as pessoas não me conhecem. Portanto, não sabem aquilo que eu gosto de ler. Não sabem aquilo que eu gosto de escrever. Não sabem aquilo que são as minhas causas. Não sabem as coisas que me indignam. Porque o meu espaço de opinião, eu não o tenho. Eu estou ali para ouvir a opinião dos outros. Eu sou sempre aquela que acolhe. Não sou eu. E normalmente, ainda por cima, com as regras que nós temos na nossa pequena televisão provinciana, nós não devemos ir aos programas uns dos outros. Porque somos... Temos competições muito... Somos muito competitivos e tu não podes ir a este e não podes ir a aquele. Quem é que tem a culpa? São regras. Porquê que... O facto de não haver prémios de televisão é fruto disso mesmo, não é? É fruto dessa ou não? Não, não. Um dia destes existirão prémios de televisão. Estou a tratar disso. Ah. Bom, então, penitencias de teres acordado tarde para o digital ou não? Penitencio-me um bocadinho. Um bocadinho. Ainda não estou... Mas acho que as coisas acontecem quando é que acontecem. E, obviamente, tens uma equipa a tratar dessas coisas todas. Mas és que tu muito conhece. Uma pequena equipa que mate o outro. Uma minha, uma pessoa. Não, eu estou completamente envolvida editorialmente. Estou completamente envolvida. Delego do ponto de vista técnico. Porque não domingo a técnica. Mas tenho uma equipa... Pai, que é de duas pessoas para aí. E não é um business para ficares milionária. É apenas um meio para te dar as custas. Aliás, eu julgo que nunca serei milionária. Eu não tenho jeito nenhum para ser milionária. Eu sou uma péssima meia de negócios. Não, apesar de dizerem... Isto aqui é um assunto que eu não vou explorar. Que eu ganho muito bem. Ganhas... Sabe qual é a minha resposta? Sabe qual é a minha resposta para isso? O que eu ganho é a medida do que me respeitam. É uma boa resposta. É uma ótima resposta e é verdade. É uma boa resposta. Estás a falar de quem te contrata, naturalmente. Claro, naturalmente. Então, o que é que paga? Claro, claro, claro. Mas falaram-se de valores assim... Não me interessa absolutamente nada. Nem me lembro coisas. Mas eram muitos zeros. Portanto, há este mito que tu... Eu não tenho jeito. És milionária. És milionária. Sou milionária de afetos e de ideias. Muito bem. E espero de alguma inteligência. De resto, não. Olha, Julio, eu não sei... Como é que é terminar isto? Com a febre. Com a febre. Com a choriza. Com a choriza. Com a choriza. Foi um prazer muito grande. O que é que eu te posso dizer? Eu não sei se... Para mim teria sido se tivesse feito a barba. Fica-me assim tão mal. Mas olha que a minha personagem na novela vai... Isto vai render. Vai? Vai render. E se vai para a novela também? Isso. O que eu vou gostar é tudo. Não, se calhar vou ter que... Já gravei cenas. Já não posso. Já não posso falar. Não, não. Na parte da ficção não sou eu que trato. Já não posso. A Gabriela, se a Gabriela aceitou... Ai, se fostes tu... Ah, se a Gabriela... Pois, vai lá que a Gabriela gosta da minha barba. Só que tu te ias recusado. Não, não. Não sou assim tão castradora. Mas a minha personagem, que se chama Toma Né, pede barba. És tu e a Dânia, não é? A Dânia não tem barba. Não, a Dânia tem tudo no sítio. A barba tem tudo aquilo que eu não tenho. Vai ser um casal. Vocês têm que ver a novela, que agora já tinha um nome provisório. Agora chama-se Amor Maior. Vais triar quanto? Já vi imagem. Já vi imagem. Isso é que era bom. Agora ia dizer... Não se pode dizer. Não. Mas é depois do verão, não é? Claro. Tudo é depois do verão. Tudo é depois do verão. Eu acolho até o outono. É verdade. Exato. Até o outono é depois do verão. Júlia, muito obrigado. Nada. Desculpa. Algum nervosismo? Alguma atrapalhação de mim? Não, não. Estiveste muito bem. Acho que sim, estive bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E levo o Willys como uma referência e o standvirtual.com. Eu vou-te dizer uma coisa agora para o final. Diz-me. Provavelmente foste a primeira pessoa. Eu não me tenho aqui convidados com quem eu me sinto realmente muito à vontade. E de alguma forma estou de... Há falta de minha expressão. De igual para igual. Eu devo dizer que durante bastante tempo a relação que eu tinha contigo... Isto é uma nota mesmo pessoal. Mas faço questão de dizer. Durante algum tempo eu tinha uma relação contigo... Cerimoniosa. Cerimoniosa. Que eu notava. E que não entendia. Muito por culpa minha. Com toda a certeza. Aliás, totalmente por culpa minha. E vou-te dizer porquê. Porquê? Porque o facto de seres a Júlia Pinheiro e seres diretora... Eu sentia-me sempre... Eu autopoliciava-me. Achavas que eu estava a fazer uma avaliação? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Então... Autopoliciava-me para não parecer um lambotas. Não haver um lambotismo da minha parte. Ah, mas eu tenho um ótimo detetor de graxismo. Entendo-te que eu estou... Eu nos graxismos sou a maior. Top logo. Top logo. E então eu... Não vou ser simpático. Vou tentar arranjar aqui um tom que não seja... Tu quase que me fugias. Tu quase que me escorregavas na mão. É verdade. E eu sou física. Eu mexo. E tu não querias. E tu não querias. Tu ficavas... Efetivamente, como é que eu ia dizer? Tu ficavas um bocadinho... Constrangido. Sim. Portanto, às vezes eu metia-me contigo, brincava contigo, mexia-te, dava-te uns 5 contrões e tu ficavas tipo totó. E em certa medida, a dupla do Splash não... Aquilo não... Não teve a química que tu tias tido. Não teve a química por minha culpa. Entendes? Não porque... Portanto, o que é que era que de uma forma clara... Não, não, não. Tu não tens culpa absolutamente nenhuma. Isto foi uma autoimposição minha parva, mas... Não, mas tu já antes disso tinhas esse problema. Sempre que eu me metia contigo, eu tenho... Eu espero que isto seja sentido por quem trabalha comigo. Eu tenho uma relação muito afetuosa com as pessoas. Ao contrário do que dizem... Esta é a minha nota final. Ao contrário do que dizem, eu não sou autoritária. Não sou inflexível. Não sou uma tirana. Uma castigadora. Não sou... Não tenho listas negras. E sou profundamente afetuosa. No sentido absoluto do termo. Eu gosto das pessoas. E gosto muito das pessoas que trabalham comigo. Eu tenho uma ternura imensa pelas minhas equipas. De conteúdos. Pelos meus colegas. As pessoas com quem eu tenho proximidade. Adoro o João Paulo Rodrigues com quem trabalho hoje. Adoro o João Baião. Tenho uma paixão absoluta e total. E definitiva pelo Manoel Lisgocha. Que foi o meu... Eu tive poucos parceiros televisivos. Mas dos meus homens televisivos não me leves a mal. Mas o Manoel é o meu favorito. E pronto. E tenho... E ficava um bocadinho aflita. Porque sentia que tu estavas constrangido. E eu queria-te mexer. E queria brincar contigo. Dá-te mais para cima aquelas coisas como se faz aos meninos. Umas torrinhas e uns carolos. Umas torrinhas e uns carolos. E tu parecias um totó. Pois era. Um pijaminha insuportável. É o que tu me tratavas de pijaminha. Pijaminha. Estavas sempre em pijaminha. Estavas sempre em pijaminha. E sempre com cara de sonso. E eu pensei... Olha a mesta. Mas isto é. Mas isto é. Porque é que achas que tu com barba? Porque menos metade está... Não. E às vezes até em reuniões contigo. E tivemos várias, em várias circunstâncias, em reuniões de... De produção. De outras... Discutir outros formatos e outras coisas. Eu sentia que tu ficavas profundamente condicionado com qualquer coisa que eu não sabia o que era. Não, mas é por isso mesmo. Porque tu como tens uma opção de poder. Mas eu sei a quantidade de gente que deve estar... Mas tu tens esse problema com outros diretores? Não tens? Acho que é com quase todos. É? Sim. Porque eu não quero... Até o cura-te mesmo. Sim, eu vivo muito mal com essa... É uma provisória estar a autopoliciar-me, não é? Tipo... Cura-te, vai-te curar. Vai-te curar. És crescido. Estás batendo a barba branca. Já passou. Já passou. Já passou. Isto foi uma determinada fase e complicada em que eu me fiz... Estou a ver? Aqui o Lorde. O Lorde é um pijaminha. Lorde pijaminha. Lorde pijaminha. É a última vez que te convido para coisas minhas. Estante virtual.com Ok. Sempre a render. Júlia, muito obrigado. Eu é que acredito. És maior. E não me tratas mais por pijaminha. Vou deixar de ser pijaminha. Está bem? It's time. It's your time now. Adeus. Adeus. A memória. Eu também. A febre. Nada. Para trincar. Não há, não há. Não há. Queita. Não há. Tens as vacuinhas a mais com sorte. E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto de beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas 1 euro por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ouvir a patreon.com.br Obrigado. O estilo Maluco Beleza continua na moda. O estilo Maluco Beleza, 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 beleza.